Muitos apostadores começam a experiência no mercado de apostas esportivas através do tradicional 1x2, que é basicamente você dizer quem vai ser o vencedor ou se a partida terá empate nos esportes que este resultado é possível. E não tem o menor problema nisso. Se você quer ficar somente nesta opção, pode ficar. Porém, eu preciso te alertar que você está desperdiçando oportunidades incríveis através do handicap asiático. Você certamente já ouviu falar deste termo ou já visualizou na hora de apostar uma opção com o time menos 1.5 ou menos 2.5 ou com várias outras numerações. Por isto, neste vídeo, eu vou te explicar exatamente tudo sobre o handicap asiático para que você entenda de uma vez por todas o que significam os sinais e estes números. Mas antes de começar a te explicar isso, eu primeiro preciso te informar que o handicap asiático pode ser utilizado com dois focos. Tanto que existem possibilidades com o sinal negativo e o sinal positivo. O sinal negativo é para aquele jogo que você tem certeza que vai dar vitória e a chance de goleada é grande. E aí, você em vez de fazer uma aposta simples na vitória que paga pouco, você usa o handicap asiático para apostar em um triunfo por diferença de gols maior que rende um lucro mais interessante. Afinal, você determinar que um time tem que ganhar por dois ou três ou mais gols de diferença tem um grau de dificuldade maior do que simplesmente dizer que vai vencer. É um mercado ideal para aquele jogo entre um líder do campeonato e aquele lanterna ou em duelos de níveis bem diferentes como um alemã e andorra nas eliminatórias europeias. Porém, nada impede de você usá-lo em um clássico internacional como Chelsea e Real Madrid na Liga dos Campeões se tiveram a confiança no resultado. Afinal, as odds estarão bem mais altas dando lucros maiores. E o principal é que não tem nenhum bicho de sete cabeças utilizar o handicap. Ao lado, você confere a tabela de como funciona para você lucrar com cada aposta. Mas, basicamente, o que você precisa entender é que ao apostar em um time menos um, por exemplo, esta equipe tem que ganhar por dois ou mais gols de diferença para você lucrar. Caso o triunfo seja por apenas um gol, você apenas recebe o reembolso com o valor que você apostou. Ou seja, você não perde o que apostou. Já se você faz uma aposta com a equipe menos três, o lucro automaticamente vai ser bem maior porque para você ganhar, o time selecionado precisa golear por quatro ou mais gols de diferença. Portanto, o que você tem que ter em mente é que quanto maior for o handicap selecionado, mais elástica terá que ser a goleada e o melhor de tudo, maior será o seu lucro. Você também tem a opção do handicap com números decimais, como menos 1.5, menos 2.5, que funciona de forma muito similar, porém aqui não tem reembolso, é ganhou ou perdeu. Isso porque ao apostar no menos 2.5, por exemplo, o time tem que ganhar por três ou mais gols de diferença, igual no menos 2.0. Só que aqui a vitória por dois gols não serve. Mas isso é recompensado, pois o lucro é mais interessante do que o handicap menos 2.0. Uma informação que você precisa ter em mente é que com o handicap negativo, o time tem sempre que ganhar com um gol de saldo a mais do que o número que está antes do ponto selecionado no handicap. Apesar de ser mais incomum de encontrar, você também vê em algumas casas e após esportivas opções como menos 0.25 ou menos 0.75, que trazem conceitos semelhantes, porém não tem reembolso total. Mas você tem um retorno. No menos 0.25, de metade da aposta, enquanto no menos 0.75, você ganha 50% do lucro. Para que você tenha um exemplo prático de como funciona, preparamos esta tabela no qual você vê como varia o ganho de acordo com o resultado e o handicap escolhido. Perceba que todos lucram se o resultado for por quatro gols de diferença. A história se repete no triunfo por três, com exceção do 2.75, que rende apenas 50% de lucro. Já na vitória por dois, você tem um reembolso total no menos 2.0 e um parcial no menos 2.25, mas perde em todos os demais. Assim como o 1 a 0 não serve neste exemplo de handicap. Só que existe uma outra opção do handicap asiático, que é com um sinal positivo, que é como se fosse um cenário invertido. Neste caso, é o ideal para aquele time que é o azarão do confronto. E você deve se perguntar, por que apostar numa zebra? A resposta é que com este handicap, você lucra até mesmo se o time for derrotado. Isso porque nesta aposta você não está apontando se a equipe vai vencer ou vai perder. E sim que esta no máximo será derrotada por um determinado número de gols. Este mercado é ótimo para quando você avalia que o time pode surpreender, segurar um 0x0, ou até mesmo só perder de pouco. Isso ocorre muito quando um favorito, por exemplo, tem um desfalque de última hora, ou você sabe que o treinador do mais cotado vai poupar os titulares. Só que temos que admitir, esta é uma opção mais cautelosa, que traz valores mais baixos, afinal, você aposta com uma margem de segurança alta. Isso porque ao selecionar uma equipe mais 2.0, por exemplo, você ganha se o time vencer, empatar, ou até mesmo perder por um gol de diferença. Ou é reembolsado se a derrota for por 2 gols. No handicap com números decimais, ou seja, no mais 1.5, o retorno é um pouco maior, porém não existe este reembolso. Aqui, quanto maior o handicap, menor será o seu lucro, porém mais chances você tem de acertar o palpite. Ou seja, o que você tem que gravar aqui é que nesta aposta a vitória vale, o empate também, e a derrota serve até a quantidade de gols do número que você selecionou antes do ponto no handicap. Em algumas casas de apostas, você também verá as opções com mais 0.25 ou mais 0.75. No mais 0.25, em vez do reembolso com o placar atingindo o número selecionado, você recebe metade do valor apostado, enquanto no mais 0.75 você recebe metade do lucro. E vale destacar que você pode fazer isso em muitos esportes. A diferença de gols no futebol, de pontos no basquete, de sete ou de pontos no tênis, entre muitos outros. E aí, conseguiu entender agora? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, diz o que você precisa saber sobre este e outros mercados que respondemos para você. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!